Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e hoje eu estou aqui com o Pocão para mais um Build Battle bacanudo, não é mesmo Pocão? Ah moleque, estamos aqui para mais um Build Battle Build Battle Galera, os temas de hoje foram Surfing e Toy GR Eu espero que vocês curtam minhas construções e lembrando galera que se vocês curtirem, não esqueçam de explodir de like esse vídeo E também vão no canal do Pocão galera, porque ele também faz um Build Battle bem divertido lá E eu vira e mexe, estão participando, beleza? Ah, que coisa fofinha Mas vamos lá galera, sem mais delongas, vamos para os temas Build Battle e Surfing, vai! Galera, o tema é Toy GR Pocão e eu vou te mandar um negócio Cara, há um tempo atrás eu joguei com o Cauê e eu fiz um Toy GR, só que eu fiz em dupla Então tipo assim, tinha muito mais tempo para fazer Agora eu vou tentar fazer a construção parecida, só que em muito menos tempo, mano Ih Jess, ó, o tema me lembrou algo e eu já sei o que eu vou fazer Já estou bolado aqui construindo, velho Eu vou, eu vou, nossa galera vai ter que ser muito puxado Porque eu tenho que fazer o Tom e Jerry, né? E o Tom eu vou fazer grandão Nossa, mano O bagulho vai ser louco, tio Você tem quatro minutos e meio para fazer tudo Galera, eu tenho que ir muito rápido Não, sério, vocês não tem noção da velocidade que eu tenho que ir Se eu quiser fazer o Tom e o Jerry Eu lembro que até a gente ganhou a competição e tal Ficou até bonitinho, mano, por isso que eu quero reproduzir Só que lá quando você faz em dupla Eu acho que são oito minutos a dez minutos, não sei Então, tipo, você tem que fazer mais ou menos na metade do tempo A mesma construção na metade do tempo Você pode gastar dois minutos e meio no Tom e o resto no ratinho É, o ratinho pelo menos é menor, tá ligado? Fazer assim Beleza Eu vou ficar quarenta segundos aqui construindo essa parede Aqui Beleza Hum, mano, como faz uma ratoeira? Boa pergunta, eu nunca fiz uma ratoeira Eu não acho que teve Build Battle ratoeira Teve, galera? Eu acho que não, é muito específico, não é? Ah, mas eu já fiz cada Build Battle específico aqui, meu querido Ratoeira Vamos lá, galera, vamos lá, galera Vamos fazer aqui, ó Bom, o que vamos fazer, pelo menos o Tom já tá... Já tô feliz Já tá de boa, já tá bom Pera aí, aqui Agora aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá aí, mano, tá ficando muito legal, Jessão Vai Fecha aqui já Beleza Nossa, mano, não vai dar tempo de fazer coisa, mano Não vai dar, não vai dar É muito difícil Pronto Tá aí Não, tá horrível Agora eu tenho que fazer a ratoeira, Jess A ratoeira Aqui E aqui E o que que vai ser o queixo vai ser isso daqui Galera, lembrando que eu já fiz essa construção antes Eu só tô tentando reproduzir na velocidade maior, mas não vai É difícil Mas não, é impossível Não, é impossível Aqui Nossa, mano, difícil, difícil Ai, meu Deus Eu quero chorar Mano Amarelo Amarelo Olhando pra baixo Verde Ai, moleque Tá ficando, tá ficando bom, Jess Tá ficando bom O meu também tá Mas, nossa, tá horrível aqui Pera aí Ok Boa, 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 boa Deixa eu ver se consigo só Beleza Agora eu vou Vou perder tempo não Vou pro Jerry Vou pro Jerry Jerry, Jerry, Jerry Nem que seja feinho Nem que seja feinho Faz aqui, ó Um minuto e meio, Jess Oi? Você tem um minuto e meio É, pessoal Jerry pequenininho Não tem por que ele ser grande Não Ficou muito perto Ah, mano Não acredito que eu tenho que refazer Não, Jess Não, não, Jess Confia, confia Confia Mano, tô muito nervoso Tô nervoso, tô nervoso Não se estresse Não se estresse Tô nervoso Beleza Fazer bracinho aqui de boa, galera Bracinho de boa Cadê? Mano, um minuto, Jess Minha nossa senhora Minha nossa senhora Minha nossa senhora Põe aqui um nariz vermelho Tem que ser assim, ó Pã E aqui, ó Cabecinha pra trás 40 segundos, galera Meu Deus 40 segundos E eu não terminei o meu ainda Nossa, véi Vai dar, galera Vai dar Não pode não ficar mil maravilhas Mas conseguimos Fazer a conção Não Meu mano O que que eu apertei? Por que que isso aconteceu? Tô um pouco nervoso, né, Pocão? Tá, tá, tá Tá pouquinho Tá pouquinho Não Tá pouquinho, Jess Mas eu vim pra competir Demorou, Pocão Me honre, me honre Nossa, véi Foi Caraca Tá dando tempo De eu botar um bone meal aqui, véi Não dá pra botar queijo Ratoeira Não dá Mas Nossa, véi Que loucura, bicho A galera nem viu minha conção ainda Olha, isso aqui, pessoal Ficou aí, ó Tá aí, ó Tom, GR, feito Mano Nossa Vim pra competir, velho Vim pra competir Nossa É Cara, eu acho que o Monkei é o cara que fazia minhas thumbes, mano Um salve pra você, cara Deixa eu ver esse aqui Ah, mano Que kawaizinho, mano Tá feio não, tá feio não Um salve pro João Lixo e pro Monkei Que fazia minhas thumbas Fazia minhas thumbas sensacional Caraca Ficou bom Mano Ficou bom, velho Cinco minutos pra fazer isso, mano Foi que nem louco, velho Aí, ó, olha só, mano Cara, eu tô muito nervoso Ah Valeu, obrigado, obrigado, mano Esse aqui Não Não tem o personagem laranja Tem? Não Ah, era o Jerry, mano Que o Jerry é marrom Ah, velho Eu queria dar muito Salve, Jess Salve Pena que eu não posso dar good, cara Mas ficou lindo Eu sabia que você bate Vamos ver o tom Não, ficou Mais ou menos É azul? É, ficou azul, né, o tom Olha só, mano Eu gostei desse Ah, ficou legalzinho, velho Ficou Não parece um gato esse aqui, não Parece um outro rato Mas ficou legal, vai Ó, meu Ah, mano Ficou muito bonito Ah, que ratoeira, mano Nossa, a potinha da toca dele É, mano Esse aqui é só um queijo e... Não sei Vamos ver Mano, essa galera que escreve a parada Ó, ficou legal, hein É, ficou bacana Ficou legal Mano, mandou bem Mandou bem Ganhamos Caraca, que foco Eu fiquei muito bonito Cara, ficou legal, velho Eu gostei, eu gostei, pessoal Eu consegui fazer uma construção em 10 minutos Reduzir pra 5, velho A mesma construção Valeu a pena Temos Elvis Eiffel Tower Hulk Surfing O que você quer fazer, Pocão? Ah... Não sei, mano Pode ser o Elvis Ah, porque vai ganhar Ó, o Surfing vai ganhar? Sério? Eu votei no Elvis, mano Eu também Ah, o Elvis ia ser legal Que pena Tá Eu vou fazer o seguinte, mano Vou fazer um cara surfando Jura? Jura? Jura que vai fazer isso? Ah, com certeza Ah, vá Bom, vamos lá então, Pocão Faça uma onda maravilhosa, Pocão Me orgulhe Que eu vou tentar fazer também Pra tentar te orgulhar Ah, mano Eu não sei fazer onda, velho Olha a onda 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 Eu também não sei não Mas nós temos Mano, primeiro Como fazer uma prancha, velho Boa pergunta, mano Eu já fiz esse tema antes Só que eu não lembro Não faço a menor ideia Como é que eu fiz na época A construção, mano Peraí Eu tô fazendo a onda primeiro E você? Eu tô fazendo eu Você surfando? Aham Só que como você tá na água A pergunta é Com toquinha ou sem toquinha? Com toca, velho Oxi Oxi O cara fica até com raiva, mano Oxi Sim Beleza Aí, galera Eu tô encurvando agora A minha onda Tá ligado? Olha só Mano O meu joelho Ficou um pouco escrotinho Mas tá Acho que tá bom Seu joelho? É, mano É que tem pelo joelhinho Meio dobrado, né, velho Ah, sim Sim, sim Aí agora, galera Pra terminar Ó Aí aqui, ó A gente vem aqui Fazer assim Beleza Minha onda já tá feita Praticamente Quer dizer Não tá 100% ainda não É agora a gente vem, ó Com isso aqui Que eu não vou falar Pra não O Spock não Vou ficar sabendo Ah, moleque Eu queria dar aquela copiada O meu tá até que bacaninha, Pock Aqui, ó Tô terminando o boneco Agora os bracinhos abertos Aí, galera Minha onda tá ficando legal? Deixe nos comentários Jopam Ó Ó minha onda Olha a onda Olha a onda O joelhinho dobrado Não ficou bom, não Vai de joelhinho reto, mano Ah Peraí Aqui Boa Aí, ó Ah, moleque Agora Eu acho que eu vou aumentar aqui também Não tem por que eu manter daquele jeito E agora, galera O tempo tá acabando, né? Nós precisamos agora Fazer a nossa prancha de surf Eu vou fazer ela vermelha Pra destacar bastante, Pocão Ó Eu vacilei Eu fiz a minha azul Peraí Eu já que você fez com você Eu vou fazer eu Pode crer? Pode crer Você fez a onda de coisa? Eu fiz a onda de uma azul De bloco ou de água? Ah, tô fazendo a minha de água Peraí, galera Acho que eu vou diminuir o meu personagem Fazer menorzinho O que que acontece Senão vai bater na... Ele vai bater a cabeça Em cima da onda Tá ligado? A gente vem Agora tem que quebrar os blocos Dentro da água Isso Ah moleque, Jazz Ghost aqui Uma suguinha personalizada Aí agora preciso botar o cabelo dele Que tá na onda o cabelo dele Olha só Não, botou espaço aqui mano Uhul, tá muito legal Ah moleque 40 segundos e já terminei Eu também tô quase terminando galera O meu só preciso botar agora o banner aqui Pra fazer o olhinho Ele tá de olho na onda né, ele tá olhando pra onda Na direção da onda Uhul, que legal Aí agora pra terminar Já que tá faltando um tempinho A gente faz isso aqui galera ó Vai, 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 vai Tá ligado galera? Isso aqui vai ficar interessante Ó 10 segundos 10 Uhul Ó moleque 4 3 Ficou legal hein galera Olha que interessante Nossa ficou muito bonitinho o meu velho Ah gostei Parece uma concha É Parece mais uma construção sólida né É É Verdade Ah É Não Não Bote em mim que ele escreveu galera Não Você faz a construção e eu voto em você Essa cruz É Vou dar um ok sim Só pra É É Vai Deixa eu ver Era o Patrick mano Olha Só que ficou faltando espaço velho Ele parece que tá naqueles skate hoverboard É o meu Caraca Tá legal Muito Você gostou mesmo? Deve também curtir pra caramba Aham Valeu mano Valeu Deixa eu ver Não 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 Deixa eu ver Deixa eu ver Ah O porcão O porcão De camisa Ah não É os caras de surf é com camisa né mano Não tá certo É mano Tá tirando Tá certo Tá certo Esse aqui também ficou bom Nossa Esse cara queimou só a cara velho E o braço dele cresceu com anomalia Tadinho Esse aqui eu vou dar um ok Mano Ele é muito grande pra onda velho Nossa 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 não velho não O villager tá indo de contra a onda São dois villagers mano Surfando junto Titanic Ah velho Esse aqui Esse inscrito Constrói bem hein Pocão Aham Olha mano Ele constrói bem mesmo Não Deu pra entender que é surf Se você olhar aqui ó É uma escadinha Que seria a onda E a prancha tá aqui em cima Mas Bom Legal 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 Pra proposta ficou bom Ficou bom Ganhei Mano O inscrito ficou em segundo Nas duas construções Ele constrói bem mesmo Mano Mas eu gostei muito Da minha pranchinha de surf Ficou bem legal Ficou muito bom Ficou muito bom E você usou o esquema Da cabecinha pra ir de lado Assim que eu não tinha pensado nisso Ficou legal né mano Valeu Então foi isso galera Conseguimos ganhar as duas competições Muito obrigado por terem assistido Novamente Não esqueçam de deixar o seu like Se vocês curtem A série do Build Barrel Querem mais episódios E não esqueçam de ir até o canal do Pocão também Que vai tá na descrição desse vídeo Aham Porque eu participo da série de Build Barrel dele também E o Build Barrel dele é bem legal Então Deixe seu joinha Vai no canal do Pocão Favorita Compartilha pra ajudar a divulgar o canal E você que não é inscrito aqui cara Se inscreva Não perderam nenhum vídeo Eu vou nessa que o Pocão tá muito estranho Tá começando a me assustar aqui Falou galera Tchau Falou Tchau 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 Tchau